Clube Brega Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite ali, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu dedo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu dedo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que se enganar Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu dedo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu dedo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que se enganar Música 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 Eu vou deixar você embora Mas com minha marca no seu peso Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Mas é porque a gente tá se amando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor Quando a gente faz amor E na hora que você tá maçoadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Mas é porque a gente tá se amando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tá maçoadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Mas com minha marca no seu pescoço Olha ela, olha ela Filha de papadinho veio dançar na favela E olha ela, boizinho na sedução Desceu da sua envolve pra sentir no paridão Olha ela, olha ela Filha de papadinho veio dançar na favela E olha ela, boizinho na sedução Desceu da sua envolve pra sentir no paridão Ela bate o cumbum no paridão Mas ela bate o cumbum no paridão Ela bate o bumbum no paredão, descente, subindo, rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão, descente, subindo, rebolando até o chão Ai, eita porra Olha ela, olha ela, filha de papadinho, veio dançar na favela E olha ela, vozinho na sedução, deixa eu dar sua evoca pra sentir no paredão Olha ela, olha ela, filha de papadinho, veio dançar na favela E olha ela, vozinho na sedução, deixa eu dar sua evoca pra sentir no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão, descente, subindo, rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão, descente, subindo, rebolando até o chão Eu sou chancês Em tudo que eu toco tem você Por onde quer que eu vá estás em mim São vinte e quatro horas e lembrando Me dói demais amor sofrer assim A vida tá sem graça por aqui Tudo que eu queria era te ver A noite vou dormir, não tenho só dor Meu coração disto em te querer No instante a saudade aperta mais Envolve sentimento e paixão Que eu nos desesperos e querendo Cercasse tristeza e solidão Eu perco sono, ando pela casa Viagem e pensamento até você Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque no desespero eu vou morrer Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque no desespero eu vou morrer As horas vão passando, a noite vem E outro dia logo vai nascer É triste desejar quem tanto ama Sabendo que está longe de você As lágrimas no rosto eu vou morrer As lágrimas no rosto vão caindo Porque estamos assim, meu bem me diz Distante dos seus olhos não sou nada Me dá esse prazer de ser feliz Distante a saudade aperta mais Envolve sentimento e paixão Eu perco sono, ando pela casa Viagem e pensamento até você Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque no desespero eu vou morrer Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque no desespero eu vou morrer Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Eu saio a noite pra encontrar você, amor E se a multidão não consigo te ver, amor E me desespero a te procurar, amor Não sei o que eu faço pra te encontrar, amor Solida ou arrasa meu peito demais, porque meu amor traz a minha paz Vem me ver, amor Me sinto sozinho entre a multidão, machuca demais o meu coração Vem me ver, amor Vem me ver, vem me ver, amor Vem me ver, vem me ver Vem me ver, vem me ver, amor Vem me ver, vem me ver Eu saio a noite pra encontrar você, amor E se a multidão não consigo te ver, amor E me desespero a te procurar, amor Não sei o que eu faço pra te encontrar, amor Solida ou arrasa meu peito demais, porque meu amor traz a minha paz Vem me ver, amor Me sinto sozinho entre a multidão, machuca demais o meu coração Vem me ver, amor Vem me ver, amor Vem me ver, amor Vem me ver, amor Vem me ver, vem me ver Vem me ver, amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje eu acordei descontrolado Acho que estou apaixonado Tô por vontade de te ver Desde aquele dia em que eu te dei Um beijo na boca eu fiquei Sentindo o gosto doce de você Meu talismã Meu talismã, meu talismã Ai que vontade de te ver Pela manhã, pela manhã Eu vou correndo procurar você Meu talismã, meu talismã Ai que vontade de te ver Pela manhã, pela manhã Eu vou correndo procurar você Se eu não te encontrar pela manhã Sei que vou sofrer demais meu talismã Espera a noite, chega para te ver Vê se aparece meu amor Pela manhã, meu talismã Meu talismã Ai que vontade de te ver Pela manhã, pela manhã Eu vou correndo procurar você Meu talismã, meu talismã Ai que vontade de te ver Pela manhã, pela manhã Eu vou correndo procurar você Música 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 Agora sei que te amo Agora sei que te quero Agora eu não me engano Você é tudo o que eu quero Agora sei que te amo Agora sei que te amo Agora eu não me engano Você é tudo o que eu quero Se saio pra rua eu só penso em você Se volto pra casa eu só penso em você Nem tu pra dormir eu só penso em você Até em meu sonho eu só penso em você Você não me sai do meu pensamento Você é a minha razão de viver Só quero você a todo momento Em todo instante eu só penso em você Eu te amo, eu te amo Vivo pensando em você Eu te amo, eu te amo Ah como eu quero você Eu te amo, eu te amo Vivo pensando em você Eu te amo, eu te amo Ah como eu quero você Se saio pra rua eu só penso em você Se volto pra casa eu só penso em você Feito pra dormir eu só penso em você Até em meu sonho eu só penso em você Você não me sai do meu pensamento Você é a minha razão de viver Só quero você a todo momento E em todo instante eu só penso em você Eu te amo, eu te amo Vivo pensando em você Eu te amo, eu te amo Ah como eu quero você Eu te amo, eu te amo Vivo pensando em você Eu te amo, eu te amo Ah como eu quero você É dia de sol É dia de sol Te levo pra praia Vamos beber, curtir, barriar Sentado na areia Tomando cerveja E ouvindo o som das ondas do mar Mas é dia de sol Te levo pra praia Vamos beber, curtir, barriar Sentado na areia Tomando cerveja E ouvindo o som das ondas do mar A minha mina é linda Ela é maravilhosa Todos com água na boca Querendo beijar Seu rebolado me canta Ela é muito parceiro É como sereia Que vive no mar A minha mina é linda Ela é maravilhosa Todos com água na boca Querendo beijar Seu rebolado me canta É muito parceiro É como sereia Que vive no mar É dia de sol Te levo pra praia Vamos beber, curtir, barriar Sentado na areia Tomando cerveja E ouvindo o som das ondas do mar Mas é dia de sol Te levo pra praia Vamos beber, curtir, barriar Sentado na areia Tomando cerveja E ouvindo o som das ondas do mar A minha mina é linda Ela é maravilhosa Todos com água na boca Querendo beijar Seu rebolado me canta É muito parceiro É como sereia Que vive no mar A minha mina é linda Ela é maravilhosa Todos com água na boca Querendo beijar Seu rebolado me canta Ela é muito parceiro É como sereia Que vive no mar O telefone nem tocou E você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Dizendo que me amava Que me enganava Que eu só dei mancada Dizendo que me amava Que me enganava Que eu só dei mancada Como é que fode Se você te dá do canto É você que eu quero É você que eu amo Como é que fode Se você te dá do canto Se é você que eu quero É você que eu amo Embora ou seja A pegada é essa Se não dá de chance pra vamos É mural O telefone nem tocou e você me acusou O telefone nem tocou e você me acusou Dizendo que me amava, que me enganava, que eu só dei mancada Dizendo que me amava, que me enganava, que eu só dei mancada Como é que pode ser te dado canto, se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que pode ser te dado canto, se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que pode ser te dado canto, se é você que eu quero, se é você que eu amo Música Você se foi e nem sequer me disse assim Partiu levando todos os carinhos seus Levou minha vida, alegria e sonhos meus E agora eu fico relembrando os beijos seus E agora eu fico relembrando os beijos seus Ei, 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 paixão, paixão Não me deixe aqui na solidão, mas não Eu preciso de você aqui, benzinho Volta e traz de volta o seu amor Volta e traz de volta o seu amor pra mim Música Já estou sabendo que você já quer voltar Estou feliz, estou aqui a te esperar Quando voltar você precisa me escutar, meu bem Que para mim só tem você e mais ninguém Que para mim só tem você e mais ninguém Ei, 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 paixão, paixão Não me deixe aqui na solidão, mas não Eu preciso de você aqui, benzinho Volta e traz de volta o seu amor Volta e traz de volta o seu amor pra mim Volta e traz de volta o seu amor Volta e traz de volta o seu amor pra mim Música 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 Legenda por Sônia Ruberti